O Cine, o Pai de Doutor, o Cine, o Pai de Doutor, o Cine, o Pai de Doutor, o Cine. O Cine, o Pai de Doutor, o Cine, o Pai de Doutor, o Cine, o Pai de Doutor, o Cine. O Cine, o Pai de Doutor, o Cine, o Pai de Doutor, o Cine. O Cine. O Cine, o Pai Doutor, o Cine. 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 O Cine.